Olá! Vamos aqui hoje para mais um toque funcional. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, de novo, sobre olfato, mas a gente vai conversar sobre o olfato como componente do sistema límbico. Já pensou nisso? Semana passada a gente falou do sistema límbico, né? Vamos pensar nisso um pouquinho? Já voltamos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o olfato como componente do sistema límbico, né? Vamos lá. Há poucas semanas a gente conversou sobre a relação entre o nervo trigênio e o estabelecimento da retrofação. Vocês lembram que a gente conversou isso? Quem está me ouvindo hoje e não ouviu ainda, dá uma baseadinha no YouTube e veja o vídeo que a gente conversou a respeito da retroolfação, que é uma característica de olfação de responsabilidade do nervo trigênio. Não é só o nervo olfatório que é responsável pela olfação, tá? Bom, a olfação tem uma característica extremamente complexa para que ela se componha no todo. Bom, a gente também conversou sobre uma necessidade de intervenção oportuna em qualquer oclusopatia que acontecesse, para que as aferências trigeminais ficassem adequadas e a gente não tivesse um prejuízo da função do trigênio nesse estabelecimento da retroolfação. E que a gente tivesse uma mastigação também perfeita, porque quanto mais bem triturados os alimentos, mais estímulo a gente tem da retroolfação. Ou seja, fica mais completo o estímulo olfativo. Isso a gente já tinha conversado. Hoje, a gente vai reforçar a relevância do olfato nas aferências para o sistema límbico, ok? A semana passada a gente conversou sobre o sistema límbico. Vocês lembram? Quem já assistiu? Ótimo. Quem não assistiu, também assista o toque funcional da semana passada. Esse é um assunto que a gente tem amadurecido bastante dentro da comunidade, né? Foi tema de uma aula bem profunda a respeito disso também. E se vocês quiserem comentar, escreva aqui um comentário e a gente discute isso depois, ok? Vamos lá. Lembra aqui, ó, o sistema límbico. Aqui o hipocampo. Todas essas regiões compõem o sistema límbico. Isso aqui, ó, é o bulbo olfatório que tem interneurônios ligados com o trigêmeo e que compõem o olfato numa interface entre nervo olfatório e nervo trigêmeo, ok? Vamos pensar nisso. Esse trabalho aqui, que foi publicado em 2020, é exatamente o que eu quero discutir com vocês hoje. Por quê? Porque ele fez uma revisão, uma revisão muito bem feita, maravilhosa, a respeito de como o olfato, ele esculpe, né? Ele esculpe a personalidade do ser humano, ok? É muito interessante esse trabalho, ele é aberto também, tá? Vocês podem achá-lo no Google. Com tranquilidade, não é um artigo em revista fechada, tá bom? O que que eles discutiram? Então, eu vou colocar alguns tópicos aqui que foram discutidos dentro desse artigo. A primeira coisa foi o seguinte. O cheiro do líquido amniótico, ele marca o feto, ok? Ele marca no feto a química da mãe. Então, desde o momento que o bebê está dentro do útero, ele já começa a ter uma impregnação da região olfativa pelos componentes químicos do líquido amniótico. Então, ele já começa a ter aquela sensibilização ao cheiro interno da mãe dele, tá? Então, quando ele nasce, ele sabe reconhecer a mãe dele por aquele cheiro que foi impregnado nele durante o período intrauterino. Quando ele nasce e vai mamar, na glândula mamária, existem pequenas glândulinhas que também exalam um odor quase que imperceptível, mas para o bebê é perceptível. E aquele odor exalado da glândula mamária, ela faz com que seja excitado uma região do cérebro do bebê que desperta o apetite. Então, ele tem apetite maior quando ele é amamentado no peito, ok? Isso é muito importante. Tem mães que não podem amamentar no peito, mas que tal amamentar seu bebê com a mamadeira? Mas despida e com ele, bem aconchegado no seu corpo, sentindo o seu cheiro. Isso já ajuda um pouco nessa composição olfativa das questões emocionais desse bebê, hein? Odores exalados no leite pela dieta da mãe influenciam a transição da dieta da criança. Gente, isso é tão importante, mas tão relevante, porque dentro dos conceitos da Autopedia Funcional dos Maxilares, um deles, que é o nível mais nobre de prevenção, está a amamentação no peito e, em seguida, introdução de alimentos saudáveis, sólidos e variados o mais cedo possível. Então, se a mãe, durante o período de amamentação, ela amplia bastante a gama de alimentos que ela consome para que os odores exalados no leite, advindos daqueles alimentos, empreguinem esse bebê, quando ele for fazer a transição dele do leite para o alimento sólido, ele vai aceitar com muito mais facilidade a diversificação do que se ele tiver uma mãe que tem hábitos alimentares muito restritos, que não come diversas coisas, que é enjoada para comer, vamos falar assim numa linguagem coloquial. Enfim, é importantíssimo que a gente estimule a mãe que está amamentando a diversificar, a mastigar bastante e a usar alimentos de origens, talvez que ela até não tenha hábito de usar, mas ampliar a gama de alimentos que ela usa para depois facilitar a transição do bebê, porque ele já vai ficar com aquilo no cérebro dele, já impregnou o cérebro dele com aqueles odores que exalaram do leite quando ela comeu um determinado alimento ou outro, ok? Então, isso é muito importante. Veja bem, gente, não sou eu que estou falando, eu estou só traduzindo para vocês tudo que está nesse artigo, ok? É muito importante que vocês saibam isso. Não é a doutora Patrícia que está falando, tá? Eu estou transmitindo um conhecimento que está nesse revê, ok? Crianças, desde muito pequenas, elas são capazes de reconhecer não só o cheiro da mãe, mas também dos parentes e dos colegas. E essa percepção desse cheiro regula as emoções dessa criança. Então, quando ela sente o odor de alguém que ela já foi impregnada com aquele odor, seja um amiguinho, ou seja um parente, ou seja a mãe, então, quando a gente fala parente, obviamente está incluindo o pai, ela fica mais segura, isso dá a ela uma condição emocional melhor. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque hoje, os nossos bebês, eles vão para a escola muito cedo, né? Eles vão para o berçário. A maioria das crianças cujas mães trabalham fora, elas vão para a escolinha muito cedo. E convivem, às vezes, com coleguinhas desde berço. Então, esse coleguinha, ele se torna muito importante na vida dessa criança, porque ele começa a reconhecer o cheiro daquele coleguinha desde muito cedo, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E a outra coisa, que é extremamente relevante, é a gente entender que a história odorífica pregressa de um indivíduo tende a direcionar a escolha dos seus parceiros. Olha que interessante. Eu já tinha ouvido falar isso mesmo, que a gente tende a escolher parceiros que nos lembrem o cheiro que nos são familiares. Então, por exemplo, uma mulher tende a escolher um parceiro que tenha um cheiro que lembre o cheiro do pai dela, que ficou impregnado nela desde muito bebê. E a mulher vice-versa. E também as pessoas com os quais o indivíduo conviveu. Quando ele chega na adolescência, ele tem uma tendência de se relacionar com pessoas que tenham um cheiro compatível com aquilo que ele já tinha impregnado nele próprio. É muito interessante isso. É um trabalho muito profundo que está descrito nesse paper que eu estou discutindo com vocês. Ok. Dessas afirmativas todas, duas têm uma interface enorme com os preceitos de correto crescimento e desenvolvimento preconizados pela ortopedia funcional dos maxilados. Ok. Entender a complexidade da fisiologia humana e a interface do sistema estomatognático com todos os outros sistemas do organismo nos faz valorizar cada vez mais os preceitos da ortopedia funcional dos maxilares. Se a gente fizer uma extrapolação com a aula que a gente, com o toque funcional que a gente teve na semana passada, não sei quem assistiu, estou reforçando de novo, assistam de novo se for o caso, comentem aqui. Se a gente fizer uma extrapolação com o que a gente viu no toque funcional da semana passada, a gente vai entender perfeitamente que mastigação bem executada vai ser extremamente relevante para estabelecimento das emoções adequadas, para estabelecimento do olfato complexo e no sentido geral vai ser extremamente importante para que aquele indivíduo estabeleça as suas relações interpessoais. Gente, ninguém tinha parado para pensar nisso. A importância do profissional de saúde e aqui especificamente do odonto pediatra, do pediatra propriamente dito, do ortopedista funcional dos maxilares, que tem esse olhar além do dente, que isso é que é a beleza da ortopedia funcional dos maxilares, é essa capacidade que a gente desenvolve de olhar além e de trazer mais para o nosso paciente, ok? Isso não tem preço, ok? E pensar na lei do dente nos diferencia com profissionais. Comente o que você acha aqui para mim, ok? E não se esqueça de mudar seus paradigmas. A gente se vê semana que vem. Um grande beijo.